E aí pessoal, as rescisões estão acontecendo. Hoje, mais duas. Quem paga essa conta? Por que o Grêmio chegou nessa situação? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lidar mais de quatro mil reais de renda extra com investimento de sessenta e sete reais. Isso mesmo, sessenta e sete reais. Não deixe de conferir. Não é nada mirabolante. Entre ali nos links e entenda o que eu estou falando. Gente, ontem o Grêmio festejou a rescisão de contrato do goleiro Vanderlei. E a gente precisa fazer um breve histórico no que tem feito o Grêmio, sobretudo nos últimos episódios, e quem precisa cobrar pra não repetir os problemas. O Grêmio fez duas contratações nessa temporada já, considerando a temporada aí que tem duas semanas. Quais são as duas? O Rafinha, de trinta e cinco anos, e o Tiago Santos, de trinta e um anos. Duas indicações de Renato Portaluppi. O Grêmio, nos últimos anos, fez mais de quarenta e cinco contratações. E nesta temporada, abre festejando pagar um milhão e meio de reais ou perto disso, pra rescindir com o goleiro que foi pedido no início do ano passado, que veio como solução e que na final da Copa do Brasil não pôde jogar por deficiência técnica. É isso mesmo. Como, e pra mim há mais das emblemáticas contratações do Grêmio nos últimos anos, que é a contratação do Tiago Neves e os absurdos que foram o seu contrato. E naquele momento o Tiago Neves saiu do Grêmio e todos viram depois o contrato. O Grêmio alegre por conseguir rescindir por três milhões e meio de reais. Exatamente isso. O Grêmio empilha jogadores, contrata sempre muitos atletas e agora começa a questionar esta maneira. O que fez e o que tem feito, sobretudo nas últimas reuniões, quando o Rafinha foi contratado, a grande imprensa publicou que foi uma vitória de Romildo sobre Renato. Porque disse, é o último. Isso não é vitória. Isso não é vitória. Se o Grêmio começa a entrar nessa situação, o Grêmio precisa fazer uma grande reflexão do que que está fazendo, sobretudo dentro do seu projeto. Do seu projeto. Vamos lá. O Grêmio tá rescindindo com três jogadores. Um foi ontem, foi o Vanderlei, por esse um milhão e meio. Hoje, já acertado com o Fluminense, David Brás. E o Grêmio deve informar também ainda hoje a rescisão de contrato de Everton Cardoso. O Everton que veio lá pelo lado esquerdo, trocado por Luciano. O Grêmio se desfez de um dos principais goleadores do Campeonato Brasileiro, trocando pelo Everton. O Everton jogou meia dúzia de partidas aqui, não funcionou, e agora o Grêmio vai gastar bastante pra rescindir o seu contrato. Futebol é assim. Eu já fui dirigente, não é nada fácil contratar. Eu contratei algumas nabas, jogadores que não funcionaram, e é assim. É assim. A gente sabe que é assim. Só que a forma como, nos últimos três ou quatro anos, reiteradamente o Grêmio tem errado, é que surpreende. Porque quando tu erra, quando tu erra, tu troca. Tu diz o seguinte, ó, tu não pode contratar. Por quê? Porque foi lá. Eu, por exemplo, quando contratei errado, em dois meses eu pedi, olha, eu não quero mais. Eu tô fora. É assim o processo. Só que o Grêmio não mudou. Chega no início do ano, o presidente Romildo se reúne com o Renato, o Renato dá algumas palpites, o outro lá, entra o empresário no meio, vamos lá, vamos fazer as contratações. Aí o Grêmio contrata seis, sete, oito, e no final do ano o Grêmio diz, seis, sete, oito, um deu certo, os outros sete, vai custar uma Babilônia pro Grêmio pra rescindir. É isso que tem acontecido. E isso a gente tem que mudar. E acho que essas reuniões, e aí entra o ponto favorável do que a gente tá falando, mudaram. Quando a gente olha a lista do gauchão, a gente diz o seguinte, o presidente Romildo não quer mais saber de contrato. Ele chega lá e diz o seguinte, não, eu prefiro jogar com o menino lá que tem dezessete anos do que trazer esses de trinta e dois que não tão funcionando. Mas aí vem na prática e o Grêmio, até o momento, tem dois jogadores, os dois acima de trinta anos. Um eu acho incontestável, que é o Rafinha, o outro é contestável, mas é uma característica que o Grêmio não tem e o Grêmio não pode repetir. E isso a gente tem que alertar a todo momento, sob pena da gente mais uma vez ficar abraçando, abraçando o que o Grêmio não tem que fazer. Chegou a hora, inclusive, de cobrar o Renato. Renato, deu, cara. Vai treinar os caras. O presidente Romildo disse, o Renato vai ficar dentro do campo. Que fique dentro do campo. Só que até o momento, presidente Romildo, as duas contratações são do Renato, não são dos dirigentes. E isso vai fazer com que a gente repita a mesma coisa. Quem planta batata, colhe batata. É assim. Então, chegou a hora do Grêmio dizer o seguinte, quem é que vai pagar essa conta? E eu não tô falando do ponto de vista financeiro, porque eu repito, o Grêmio paga as suas contas. Historicamente fez isso. O Grêmio tem mais de cem anos, contratou bem algumas vezes, contratou mal outras vezes com pessoas diferentes. Não é essa a questão. Não é uma crítica aqui à dirigente. Não. É uma tentativa do Grêmio tentar olhar, fazer uma reflexão, olhar pra dentro de si e dizer, chegou a hora da gente mudar essa rotina, porque essa rotina deu errado. Essa rotina não tá dando certo. Essa indicação do Renato não está funcionando na prática. Ah, mas não tá funcionando porque o time taticamente tá mal. Bom, isso é um diagnóstico. Os jogadores não são tão ruins. Porque o Marinho saiu daqui e jogou. Porque o Luciano saiu daqui e jogou. Então, que se faça a cobrança a quem tem que fazer. Repetindo, quem paga esta conta. A conta não é a pressão do torcedor. Torcedor tá incomodado hoje. Sabe por que que o torcedor tá incomodado? Porque o discurso é diferente da prática. Ponto. É só essa incomodação do torcedor. O torcedor vai aplaudir o Thiago Santos, vai aplaudir o Rafinha, vai aplaudir qualquer um. É só chegar lá dentro do campo e jogar algo que não tá acontecendo. O Grêmio tem duas partidas, e eu vou repetir porque eu acho importante que a gente fale, duas partidas agora, que definem futuro. Porque o Grêmio pode ficar fora da Libertadores. Então, definem futuro. Sobretudo a partida lá de Quito. Pra mim, é a partida importante, a mais importante até agora. Mais importante depois do jogo lá contra o Palmeiras, com certeza. Então, a gente tem essa realidade e a gente precisa ir dentro do processo. Vem cá. Hoje, e a questão do Everton Cardoso, ela é fundamental dentro da minha história. fundamental. Por quê? Porque o Grêmio trocou o Luciano, que virou um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, uma referência lá no São Paulo, e trouxe um jogador caríssimo. Ele sequer fardou aqui. Ele jogou meia dúzia de partidas. E aí a gente acabou perdendo alguma coisa no meio desse caminho, sem entender porquê. E sem cobrar ninguém. Ninguém é culpado por isso. Aí, a culpa é do jornalista que critica o Grêmio, ou a culpa é do youtuber, ou a culpa é do torcedor. Não. Nós só vamos aprender quando a gente compreender que a culpa é de todo Grêmio. Todo Grêmio. O Grêmio precisa fazer essa reflexão. Não adianta jogar o problema pra alguém. Ah, o César não pode falar porque ele foi um mau dirigente. Tá bom. Quem é que pode falar? Quem é que pode falar? Quem é que vai falar? Quem é que vai dizer que esses, ou esse modelo de contratações do Grêmio fracassou? Quem é que vai dizer? Ou nós não podemos dizer? Ou não fracassou? Algum gremista que tá me vendo aqui diz que não fracassou? Algum gremista olha e diz o seguinte. Não, tá tudo bem no Grêmio. Tá tudo certo. Vamos parar com isso. Algum gremista. Eu tô falando de gremista. Não os caras que torcem por pessoas. Tem muita gente aí que não é gremista, que torce pelas pessoas. Que muda o presidente, ele passa a secar o Grêmio. Não é esse. Eu tô falando do cara que torce pelo Grêmio. Que tá lá com a camisa do Grêmio. Quem é que tá gostando disso? Quem é que acha legal pagar um milhão e meio pro Vanderlei embora e bate palma? Quem? Quem é que bate palma pra esse negócio do Everton Cardoso? Quem é que bate palma pra o que aconteceu com o Thiago Neves? Que o Grêmio contratou, o Renato disse, tragam que será o melhor meia que vocês vão ver. Quem é que acha isso bom? O Grêmio precisa fazer esse diagnóstico. E acho que o presidente Romildo já fez, só que tá tendo dificuldade de implantar. Porque nos primeiros dois casos ele acabou cedendo. E eu espero que a partir de agora ele consiga fazer valer as suas ideias, pelo menos do seu discurso. Que é claramente dizer, eu vou dar espaço pra esses e quando chega alguém, chega alguém incontestável. Que o Grêmio precisa. A gente sabe. O Grêmio precisa. O Grêmio precisaria do Douglas Costa, do Rafael Carioca, desses jogadores que foram citados. Do próprio Borré. Talvez não pelo dinheiro que se fale, mas isso é uma outra situação. Agora, a partir desse momento, chegou a hora também, e essa que é a conta que eu quero chegar, e vocês chegaram até o fim desse vídeo pra ouvir exatamente o que eu penso. A conta tem que ser paga hoje para fazer jogar. Se o Renato não fizer jogar, a culpa é só dele. Só dele. Porque o Grêmio deu tudo que podia dar. A culpa passa a ser só do trabalho de campo e do resultado, sobretudo, do rendimento desses jogadores. O Grêmio joga muito menos do que a qualidade dos seus jogadores. E essa conta, convenhamos, ela não é de nenhum torcedor. O Grêmio precisa melhorar, precisa fazer o diagnóstico, porque no final da história, sempre, e isso não pode ser assim, quem paga a conta é o torcedor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.